Olá, eu sou Tony Celestino, empresário e investidor. Neste segundo episódio desta temporada, vamos conhecer alguns lugares surreais e viver experiências típicas dessa cultura tão rica e encantadora que é a gaúcha. Tudo isso com uma coradoria única do Kempinski Laje de Pedra. Começamos o dia pegando a estrada até Cambará do Sul, a terra dos cânions. A cidade abriga o maior conjunto de cânions da América do Sul, distribuídos caprichosamente pela natureza em 36 grandes falhas geológicas e em mais de 200 quilômetros de extensão. Aqui a natureza é impactante e implacável. Dificilmente as paisagens que você verá neste lugar sairão da sua memória. O Itaim Bezinho, um dos cânions inseridos no Parque Nacional de Aparadoros da Serra, é categórico. Não existe a possibilidade de não se impactar com tamanha imponência. Suas paredes têm mais de 720 metros de profundidade e a sua extensão total é de 5,8 quilômetros. A menos de 15 quilômetros do Parque Nacional de Aparadoros da Serra, na estrada do Faxinal, chegamos ao Eco Parque Araucária, um lugar onde você desbrava a natureza de um jeito muito especial. Chegamos e já partimos para a aventura. Depois dessa dose generosa de adrenalina, uma pausa para o almoço e seguimos para uma das partes mais legais do roteiro. Fechamos a tarde no lombo do cavalo e fizemos uma cavalgada tranquila para contemplar essa paisagem única e esse pôr do sol maravilhoso. e esse pôr do sol maravilhoso. E esse pôr do sol maravilhoso. Encerramos esse dia de volta à Canela para conhecermos o Magnolia Restaurante Bar e Cinema. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem, gente? Bem-vindos à mansão da Magnolia. A Magnolia é uma mansão na década de 50 mesmo, né? Então, assim, a gente não diz que ela é temática, mas sim inspirada, né? Vocês vão ver que cada cantinho tem um toquezinho, assim, né? Mas a ideia é justamente as pessoas se divertirem, assim, né? Ela é uma casa, então a gente fala que a Magnolia gosta muito de receber, né? As pessoas, a casa, ela tem, ela foi pensada para isso, assim, e a gente mexeu o mínimo possível, assim, nos ambientes dela, né? Mas vamos lá conhecer a casa, que tudo acontece no andar de cima. Já foram a um restaurante com cinema, meninas? Cinema? Com as salas de cinema? Pois aqui vocês irão. Magnolia é restaurante, bar e cinema, tudo em um só lugar. O restaurante é uma viagem de volta ao tempo, em um antigo casarão da década de 50. Meninas, a gente vai para o lado de cá agora, que eu vou mostrar para vocês onde eram os quartos e a nossa sala de cinema. Pois então! Que legal! Isso se chama muito espaço, tá, gente? Olha aqui, ó. Entra aí na banheira. Vai, pode. Vai, Pepe. A experiência é divertida e também muito sofisticada. O menu é elaborado com ingredientes selecionados e uma experiência gastronômica muito diferenciada. Eu confesso que não imaginava viver as experiências que vivi nesses últimos dias. Os campos de cima da serra são realmente surpreendentes e fico muito feliz em ter experimentado tudo isso com as pessoas que eu amo. No próximo episódio, a gente permanece em Canela e você vai me acompanhar em uma experiência muito, mas muito especial. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri